Amanhã é dia das crianças, as lojas estão movimentadas para a compra de presentes de última hora. Mas em datas como essa, mais do que escolher o brinquedo que os filhos querem ganhar, é preciso também pensar em dar limites para as crianças. Dona Norma trouxe os dois netos para comprar o brinquedo do dia das crianças. Sofia escolheu uma patinete e Davi um boneco. Qual mesmo? A minha alacadão. O gosto deles mesmo. É um dia dedicado a eles, né? Assim como ela, a Rosângela também veio em busca dos presentes dos netinhos. Eles já escolheram, mas agora é hora de pesquisar os preços. Nós temos que pesquisar, né? Sem pesquisa não tem como comprar, não. Tem que pesquisar. Na véspera do dia das crianças, muitas lojas estavam assim, cheias. Nessa, 60 funcionários temporários foram contratados para ajudar no atendimento. Nós estamos com a expectativa de superar o feito do ano passado. Os clientes chegaram à loja, estão sendo bem atendidos, nós estamos preparados. Contratamos 60 funcionários extras para atendê-los. Pais, filhos, netos e sobrinhos escolhiam os tão esperados presentes. Os mais procurados neste ano tem sido a boneca LOL e os bonecos réplicas de heróis de filmes. Mas Guilherme escolheu um brinquedo diferente. Está tendo um dinossauro. Qual o barulho que ele faz? Aqui nesta loja, as opções de brinquedos são as mais variadas. Os preços vão desde R$ 9,99 até mais de R$ 2 mil. Para os pais, fica a tarefa de conseguir dar limite aos filhos na hora das compras. Às vezes o pai, com essa restrição de dizer não pelo sentimento de culpa, mas é dia das crianças, eu vou dar... Entra uma questão emocional aí que é impactante, mas o pai tem que segurar aquela primeira opinião. E a mãe também. Vou dar um brinquedo. Então ele gostou de três, mas escolha só um. E aí a criança vai escolher um brinquedo. Se a criança, mesmo assim, continuar querendo um brinquedo, a gente tem que ser firme. Porque normalmente se a gente faz um combinado com a criança, a gente precisa cumprir o combinado. Porque senão da próxima vez a criança já entende que o combinado não vale de nada. E aí